Fala Felius, let's take us in the follows, because it's very, 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 very happy, não, é very dangerous, né, very, very happy Valentino. Ô Felius, tô ligado, eu sei que faltam as análises do ModGP, tá um pouco osso, eu não tô conseguindo nem ver as corridas, irmão, então cê perdoa aqui, mas assim que possível eu faço uma nova análise, e é o seguinte, com a mesma cabeça de vento, eu queria falar pra você se você curte uma camiseta chique, tipo uma Durval Careca, assim ó, cê vai lá no site da 2MT, tem um link aqui embaixo, compre a sua, uma camiseta iradíssima, que eu uso mais que cueca, e você pode também ter a sua cueca Durval Careca, é a camiseta mesmo, cueca não tem, então entra lá no site da 2MT, ó o Brunão, o Brunão tá aí, da hora, não sabia que cê tinha trocado por esse modelo agora de bike, é, ó o Barba, né, e aí, cê entra lá e seja feliz nas compras, muito bem, é o vídeo de hoje, eu tô indo gravar lá com o Rodrigão, da Fica Seguro, e aquelas dúvidas de seguro e tal, enquanto isso eu faço aquele onboard maroto, pra vocês que curtem o onboardismo, e vou fazer um assunto aqui, um bate-papo, não é um assunto de montinho, um assunto de montinho, eu sei que cês também pediram, vou fazer na sequência, mas o que eu quero falar hoje, eu quero falar um assunto interessante, mais ou menos, que é um assunto que já me perguntaram uma outra vez, como eu tenho uma lojinha lá de virtual, eu tenho um óleo pra vender e tal, sobre viscosidade, por que que é 15W50, o que que cada um faz, como usar o óleo certo, enfim, eu quero ver se eu ajudo vocês nesse vídeo aqui, né, então eu vou fazer uma forma prática pra você entender, tá, é claro que se tiver algum engenheiro aí, alguma coisa, e quiser completar o vídeo, comentar aqui embaixo agregando, pô, por favor, porque eu vou explicar de uma forma mais ou menos assim, ah, por que que se eu tampar o scape da moto com a mão é ruim? é, vou te falar mais ou menos assim, porque se você ficar com a mão na boca e trancar o nariz também, cê morre, asfixiado, então é mais ou menos isso, tá, pra entender fácil e ficar together full. Bom, é o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, o seguinte de novo, três vezes aí, pode pedir a música, é, se você tem óleo mineral, semissintético e sintético, o que que é melhor? Por exemplo, até fiquei sabendo recentemente que na Serge do Belo Belo, tão usando também semissintético já, então o óleo mineral é o mais tranquilinho assim, eu não uso, tá, o óleo mineral é tipo aquele suco tang, sabe, você compra lá o sabor manga, ele fica amarelinho, né, mas a manga passou bem rápido por ali, né, passou a ser por hora pelo copo, é um suco tang, não falando mal da marca, mas assim, pra cê entender, é um delvalle aí, um sufreche e tal, sei o que, é aquela coisa, né, é tipo, fala que é de goiaba, mas é mais açúcar que não sei o que, esse é o mineral, né, o óleo liso, que é de girassol, beleza, então cê entra aqui com óleo mineral, né, legal, e o semissintético, o semissintético seria tipo a polpa já, congeladinha que cê compra, tá ligado, polpa de acerola, polpa não sei o que, é um pouco melhor, né, velho, é um pouco mais tranquilo assim, né, aqueles sucos naturais que você compra, aquele aurora, olha o radar aqui, ó, sei lá, eu vou falando e esqueço do radar, velho, porque andar 50 por hora é brincadeira pra mim, mas um dia eu vou conseguir ser uma tartaruga, aquele aurora, porque ele é o suco de uva natural, enfim, esse aí seria o semissintético, e o que que seria o semissintético? O semissintético é a fruta mesmo, que cê vai lá, põe no liquidificador, né, tipo, faz daquele, é, arma da Arnold, da Polishop, lá que cê põe a fruta, sabe aquela coisa assim, mas assim, bem concentradão, sem muita água e açúcar, né, irmão, porque senão virou semissintético, é, vai, é a fruta, pronto, cê come a fruta com garfo e faca, com a colher e tal, cortar uma mão e comer aí com a colher, isso é o, é o 100% sintético, entendeu? Então, o mineral é o de saquinho, oh, Becho, Becho, que coisa esse carro aí, hein, oh, essa bunda agora não vai conseguir, não sei se vai ficar bom o áudio, é, é o saquinho mineral, semissintético a polpa, e a, o sintético é a fruta mesmo, beleza? Então essas são as diferenças. Então o que é melhor? Melhor você comer a fruta, né, irmão? Então se você puder usar 100% sintético, use, é o melhor que tem. Muito bom. Aí você vai perguntar assim, Paulo Durvá, o que é o 10W50, 10W30, 15W50, enfim e tal? Bom, primeira coisa, Feliz, é o seguinte. A moto, ela tem uma especificação no manual, tá? Então a outra moto tem lá 15, 10W30, 10W50, 10W40, beleza? Então o que acontece? Você tem que usar o último número sempre igual, não troque. Por quê? Porque o último número, o seu motor, ele foi feito numa usinagem X, ele tem uma passagem entre as peças, numa espessura X, que precisa que seja o último número, que é o 40, que é o 50, que é o 30, enfim, tá? Cada moto um caso. E o número da frente? O número da frente é a espessura do óleo, é a finura dele. Quanto maior o número, mais grosso, e quanto menor, mais fino. Esse número, você variar aqui no Brasil, não tem tanto problema. Mas, por exemplo, lá fora, vai, pega a Europa lá, um clima geladão, que lá o inverno é rigorosíssimo, e o calor às vezes também é, sei lá, um país assim, Canadá, não sei. Então o que acontece? No frio, não adianta você usar um 15W50. 15W50, é melhor você usar um 10W50, um 550, por quê? Porque quanto mais fino o óleo, mais rápido para ele esquentar, né? Ela precisa daquela lâmina de óleo para o motor trabalhar luxo. Então, mais fino, mais rápido. Se você tem uma temperatura baixa, um clima frio, é melhor, porque ele vai pegar a temperatura antes, né? Só que se você usar um, na sua moto é 10W50, e você usar um 10W30, o que acontece? É muito pouco óleo, porque o último número é quando ele trabalha em alta performance, em alto rendimento, então é muito pouco óleo para as passagens da usinagem, do motor, enfim, então tem que ser um 50. Assim como se a sua moto é 10W30 e você colocar um 50, é muito óleo, o óleo fica muito viscoso no alto rendimento para passar pelas necessidades do motor, entende? É isso. Então, por exemplo, no calorzão, o que é legal você usar? Um 15W50, por exemplo. Por quê? Porque o 15W, ele é mais viscoso, então logo na temperatura muito quente, que o óleo vai trabalhar forte, o motor vai ligar uma zentuinha aí, e vai acontecer de precisar, o óleo mais viscoso no calor é melhor, entendeu? Então, por isso que tanto nesta moto aqui, quanto nas X6, nessa aqui eu uso 5100, 15W50, e nas X6 eu uso 300V, 15W50, entendeu? Então é isso aí. Provavelmente eu vou passar essa aqui também para 300V, que eu quero ver qual é que é e ela merece. Não é porque ela é menor não que eu vou fazer isso com ela, tá? Mas, por exemplo, se você tem na sua moto um 10W40, você usa 10W40. Se você quiser usar um 5W40, você pode. Mas você não pode usar um 10W50, por exemplo. Ah, eu posso usar? Pode, mas não é o ideal. Agora que você já sabe, entendeu? Então lembre-se disso, o primeiro número é a finura do óleo ou a grossura, beleza? Tá, e o último número? O último número é, os dois últimos, né? É a usinagem do motor, é a necessidade da sua moto que precisa em alto rendimento, tá? Então, o fechamento dela, a questão dela ser usada é o último número. Então, por isso que se você quiser mudar, você muda o primeiro, mas não muda o último. Tranquilo, férios? Legal. Então, espero que tenha ajudado, né? Eu não estou encerrando o vídeo porque eu ainda tenho que chegar lá. Não sei se eu tomei alguma multa aqui na 23, porque eu tenho que... Eu tô pensando aqui em falar o vídeo e eu não tô vendo caixinha eletrônica, tá ligado? Mas, se eu tomei, eu vou pagar. E se eu não tomei, muito bom. E o radar, pra que serve o radar? Pra ele educar? Não. Pra ele arrecadar. Então, tá bom. Se pensamos da mesma forma, tá ótimo. Porque, por exemplo, assim, né, bicho? Eu mesmo, eu um dia vou andar a 50 por hora? Talvez no futuro, quando eu não enxergar mais direito, quando eu perder a razão da distância pra mim, que um carro está perto e um carro está longe. Que eu for ficar no milpinho, que eu for, sei lá, por algum motivo da ironia da vida, eu ficar um cabaço na direção. Aí, eu vou usar a velocidade recomendada. Caso contrário, não vou usar. Então, não adianta o radar, nem a multa, porque eu não vou parar, entendeu? É o mesmo caso do bandido que vai pra cadeia. Se você acha que brindão ladrão, ele vai mudar? É 1%. A maioria sai e volta a fazer tudo de novo. Tá certo? Porque o ser humano é assim. Ele pode mudar algumas coisas, se ele quiser. Se ele não quiser, ou ele já nasce torto, ele vai torto até o fim. E, mais uma vez, eu ponho aqui uma super teoria, que é o que eu coloquei recentemente no Instagram também. Quanto mais frase de superação você coloca, mais a gente percebe que você não superou porra nenhuma. And this is my word, my friend, and I'm very, very happy. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Aliás, você ama, né? Essas coisas que eu faço. Bati. Epa! E eu sei que você adora isso. Por exemplo, se eu fosse um maldito, eu ia colocar aqui nesse título aqui, ó. Quase emboquei! Mas eu não coloquei. O que você quer? Você curte um berlindo da Citroën? Então tá bom. E assim eu chego na Octane X-Speed and Lab. Filhos, estamos juntos. É nós, total. E vocês se cuidem. Olha a camiseta igual a minha. Puta merda. Falando de camiseta, camiseta teremos. Eu vou colocar aqui, ó. Como que se desliga a moto? Ô, filho! Como que se desliga com classe a moto? Beleza.